Parabéns, MD, e muito obrigada pela sua participação nas redes sociais. Para mim é muito importante ter a notícia que tem no real e de forma que eu possa consultá-las em qualquer lugar que eu esteja, na academia, na rua, no trabalho, em qualquer lugar mesmo. Através do Twitter eu consigo saber todas as informações que estão sendo passadas através das entrevistas que são realizadas no canal IVR. Para mim é muito gratificante. Parabéns mais uma vez para vocês e com os dois milhões de seguidores de sucesso do IVR.